Bailão tá doido, tá cortando, várias rabas balançando Os mano bolando, verde com a sacola balançando Elas fica excitada que essa raia nos trafica Vem nego, camisa, desce e já molha a periquita Checa nos trafica, checa nos trafica Que pina bunda, vai danada, vou tacar sem camisinha Checa nos trafica, checa nos trafica Que pina bunda, vai danada, vou tacar sem camisinha Novinha me viu no bailão, nombrado pelo mar Perguntou se tá rolando o lança que deixa louca Novinha, novinha, sortuda, hoje é seu dia de sorte Aplica a droga que quiser, se tu pagar o xerecard Tu pagar o xerecard Bailão tá doido, tá cortando, várias rabas balançando Os mano bolando verde com a sacola balançando Elas fica excitada que essa raia nos trafica Vem, liga o camisa, desce, já molha a periquita Checa nos trafica Checa nos trafica e pina a bunda Vai danada, vou tacar sem cabecinha Checa nos trafica Checa nos trafica e pina a bunda Vai danada, vou tacar sem cabecinha Novinha me viu no bailão Alombrado pelo mar Perguntou se tá rolando o lança que deixa louca Novinha, novinha, surtuda Hoje é seu dia de sorte Aplica a droga que quiser Se tu pagar, puxar é carte Tô pagando, xê-reco Ah, tchc-tum-czu Tch-tum-czu Tch-tum-czu